Fala galera aqui do canal, eu estou com mais um vídeo, não, não é um vídeo né, eu vou fazer o que eu prometi pra vocês, mostrar o meu boneco como é que ficou, eu vou fazer um pouco o curso, mas tudo bem, aqui Que é o legal de Deus pra você, colocar ele aqui né Isso não dá pra ver muito porque tá no sol gente, deixa eu colocar aqui Parece que eu tenho que consertar um negócio que o peixe até ficou preto, é porque o celular acaba de provar Tô consertando aqui viu, porque ele quebrou aqui Aí, aqui gente olha E aí gente, viram? Agora, daqui a pouquinho que eu vou almoçar E daqui a pouquinho eu mostro um vídeo pra vocês Tchau Tchau Tchau